Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para apresentar algo direcionado ao pessoal que possui um canal no YouTube. Trata-se do seguinte, a gente cria um canal no YouTube e vamos fazendo nossas postagens e na medida em que elas vão crescendo em número, vai ficando mais difícil para as pessoas encontrarem o que desejam. Uma das coisas que procuramos fazer, então, para ajudar é criarmos playlists, ou seja, você reúne os vídeos de mesmo tema em uma playlist. Exemplo, vídeos sobre Windows 10, vídeos sobre livros para crianças, audiolivros, isso ajuda. Com o passar do tempo, a gente vê que aumentam também os números das playlists. Exemplo, você pode ter muitas playlists sobre culinária, muitas playlists sobre informática, etc. O YouTube nos possibilita dividir a tela do nosso canal em sessões, a gente também pode chamar de títulos. Então, você poderia, como é o caso aqui do Projeto 1-9, ter uma sessão para audiolivros, uma sessão para informática e assim por diante. Você, sem que crie qualquer sessão ou título, verá que o próprio YouTube cria. Quando você tem seu canal, ao pressionar Ctrl Home e com o NVDA pressionar o número 2 do alfanumérico, você vai ver que ele cria, por exemplo, uma sessão chamada Envios e também uma outra que é para vídeos curtos, os shorts. Então, qual o nosso objetivo aqui? Mostrar para você como você pode organizar o seu canal em sessões. As sessões, elas não precisam necessariamente ser apenas de playlists, elas podem ter outros componentes a integrá-las. No caso aqui, eu vou mostrar como fazer com playlists e você segue o modelo para outros tipos de itens. Tá bom? Então, vamos nessa. Insert T. Projeto João 9 YouTube Mozilla Firefox. Estou aqui no canal, vou pressionar Ctrl Home. Botão de alternância. Vou apertar a letra B de botão e vou chegar aqui. Clica ver o pular navegação, botão. Pular navegação, dou Enter. Principal marco editar arte do canal. Muito bem. Agora, aqui, eu vou procurar um botão chamado Personalizar. Tá bom? Olha aqui, eu vou apertar a letra B. Editar foto do... Clica ver o Personalizar o canal, botão visitar do link. Personalizar o canal, é o que eu quero. Então, vou dar Enter. Ocupado. About Black. Personalização do canal e o YouTube Studio. Ele demora um pouquinho, demora um pouquinho para carregar. Pode ser bem pouquinho, nem tão pouquinho, mas você aguarda, tá bom? Insert T, ó. Personalização do canal e o YouTube... Muito bem. Agora, Ctrl Home. Clica ver o... Então, nós vamos procurar esse item aqui. Eu vou apertar o número 1 do alfanumérico. Principal marco personalização do canal título nível 1. Ok. Desco a seta. Clica ver o guia selecionado layout. Layout é a organização espacial, né? O espaço dentro do seu canal. É o que eu quero. Vou dar Enter. Agora, o que a gente vai fazer? Vou pressionar Ctrl Home de novo. Em branco. E o número 1 novamente do alfanumérico. Principal marco personalização do canal título nível 1. Ele dá várias opções aqui que você pode explorar, mas eu vou procurar um botão aqui que é adicionar seção. Vou apertar na letra B. Clica ver o botão. Acessar o canal botão. Cancelar botão em... Publicar botão em... Adicionar botão. Opções botão. Adicionar seção botão. Adicionar seção. Tá bom? Olha aqui. Eu subo com a seta. Clica ver o link e saiba mais. Personalize o layout... Sessões em destaque. Aí, ó. Cheguei aqui no titulozinho, né? Sessões em destaque. Eu desco a seta. Personalize o layout da página inicial do canal com até 12 sessões. Então, ele permite até 12 sessões. Tá bem? Vamos lá para o botãozinho adicionar seção. Clica ver o... Botão adicionar seção. Adicionar seção, enter. Clica ver o lista. Clica ver o discografia. Ele fala isso. Discografia ou o que quer que seja que ele fale para vocês, você vai fazer o seguinte. Você vai dar barra de espaço. Espera um pouquinho e depois você pressiona em sete barra de espaço. Ok? Então, tá aqui, ó. Em sete barra de espaço pressionado. Eu desco a seta e vou escolher. A sessão será de quê? Vou descer com a seta. Ao vivo agora não selecionados. Transmissões ao... Próximas transmissões... Uma playlist. Várias playlists não selecionadas. É o meu caso. Várias playlists. É o que eu quero. Tá bom? Eu vou dar barra de espaço. Espaço. É de section title edição em branco. Ele falou em inglês, mas ele falou para você adicionar uma sessão. Aí ele quer saber qual o nome. Vou colocar aqui, ó. Audiobooks infantis. K, 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 O, D, O, B, O, K, E, 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 S. Ó, a seta para cima. Audiobooks infantis. Então, esse vai ser o nome da sessão. Tá bom? Vou dar ESC. Aí eu desco a seta. Guia. Suas playlists. Guia selecionado um de dois. Aqui, se forem playlists suas, você pode, por exemplo, digitar o nome dela e ela vai aparecer. Tá? Vou dar ESC. Desco a seta. Qualquer playlist. Se for uma playlist qualquer, você faz o mesmo aqui, tá bom? Mas eu vou dar ESC. Descer com a seta. Playlist title. Vou descer mais. Clica, viu? Caixa de seleção não marcado. Selecionar selmos na voz do pastor. O que acontece? Aqui ele começa a mostrar suas playlists. As playlists do seu canal. Então, o que você vai fazer? Você vai marcar as que você desejar. Uma forma simples é você ir digitando a letra X, ó. Clica, viu? Selecionar audiolivro cura pela palavra. Aí, digamos que eu queira esse. Bate espaço. Marcado. Mais uma vez o X. Clica, viu? Selecionar poesias caixa de... Aí eu quero esse também. Bate espaço. Marcado. Certo? Então, eu seleciono as playlists que eu quero que apareçam na seção lá, audiobooks infantis. Agora, vamos dizer que você percorreu a lista inteira e não apareceram algumas playlists que você tem. Certo? Aí, o que você faz? Vamos aqui, ó. Pressionar Ctrl Home. Clica, viu? Apertar a letra E. Adsection Title. Edição Audiobooks infantis. Aqui é para colocar o título. A gente já colocou. Letra E. Clica, viu? Suas playlists. Edição. Ó, suas playlists. Eu dou bar de espaço. Eu tenho uma playlist que se chama As Aventuras de Bia e Gino. Vou escrever aqui, ó. Cá, cápsulas. As Aventuras de Bia e Gino. Olha aqui. Você está para cima. As Aventuras de Bia e Gino. Tá bom? Então, eu vou dar ESC. Por que eu estou procurando aqui? Porque, digamos que eu procurei lá naquela lista e ela não apareceu. Aí, eu vou continuar descendo com a seta. Qualquer playlist. Aqui, ele abriu uma caixa de edição. Vou dar ESC para fechar. Descer com a seta. Playlist Title. Esse playlist Title é título da playlist, né? Então, ele achou. É uma caixa. Eu vou marcar. Marcado. Ok? Então, eu vou continuar descendo com a seta. Gráfico. Clica, viu? Default. 10. As Aventuras de Bia e Gino. Audio livro para crianças. Ali, ele falou quantos vídeos tem na playlist, né? 10. Vou descendo com a seta. Playlists na sessão. Aí, ele fala, ó. Playlists na sessão. Então, aqui, ele passa a listar para você as playlists que você selecionou. Então, a dica é, primeiro, você vai marcando as playlists que ele mostra. Se houver alguma que não apareceu, depois que você procura. Tá bom? Descer com a seta. Olha só. Clica, viu? Audio livro cura pela palavra. Isso aqui é uma. Botão audio livro cura pela palavra. Clica, viu? Poesias. Aí, vai descendo. Botão poesias. Agora, eu estou descendo com a seta. Clica, viu? As Aventuras de Bia e Gino. Aqui, ó. Foi a última, né? Aventuras de Bia e Gino. Eu desço, olha só. Botão As Aventuras de Bia e Gino. Botão Cancelar. Botão Concluir. Ok? Nesse botão Concluir, eu já passei por várias situações. Houve vezes em que eu dei Enter e ele confirmou. Houve vezes em que eu dei Enter e não aconteceu nada. Aí, eu pressionei Ctrl Enter e ele confirmou. Houve vezes em que eu pressionei Ctrl Enter e ele não confirmou. Então, enfim, o que você vai fazer? Você testa tudo isso, certo? Até dar certo. Houve vezes também que Enter e Ctrl Enter não funcionou. Aí, eu pedi uma pessoa para vir aqui. É claro que você pode usar outros recursos aqui, navegar por elementos e etc. Mas tem que pressionar esse bendito desse botão. Ok. Quando você voltar, ele vem para uma outra tela. Pessoal, eu voltei aqui porque eu estou criando aqui para o canal do Projeto 1.9 uma sessão chamada Audiobooks para Crianças. Então, vou mostrar para vocês aqui. Só o finalzinho, Ctrl Home. Aperta a letra E. Adicionando uma sessão com o título Audiobooks para Crianças. Então, aqui a letra E de novo. Aí, foi a última playlist pela qual eu pesquisei. Letra E. Aqui, eu não fiz nenhuma pesquisa. Vou descer com a seta. Aí, foi a última pela qual eu pesquisei. Vou descer com a seta. Descer mais. Playlists na sessão. E aí, vem a sequência. Eu tenho até aqui a opção de remover também. Descer mais. Desce mais. Ok. Então, enfim. Eu coloquei uma listinha aqui com os audiolivros. As playlists, né? Tem audiolivros para crianças. Vou pressionar Ctrl Enter. Botão concluir. Que é aquele botãozinho que eu falei. Eu vou dar... Eu costumo dar Ctrl Enter, né? Então, vamos lá. Ctrl Enter. Botão adicionar sessão. Aí, ó. Ele já saiu. Insert T. Personalização do... Então, eu... Depois de pressionar Ctrl Enter. Só piquei para cá. Vou pressionar Ctrl Home. Vou apertar o número 1. Principal marco personalização. Muito bem. Agora eu vou apertar a letra B, ó. Clica ver o botão. Acessar o canal botão. Cancelar botão. Publicar botão. Aí, ó. O que tem aqui é o botão publicar. Vou pressionar Ctrl Enter. E vamos... Todas as alterações foram salvas. Ah, aqui, ok. Então, ele não tem mais um botãozinho concluído. Ok. O botão agora é publicar. Então, Ctrl Home. Mudanças publicadas. Ok. Vou lá pressionar Ctrl L. Navega. E abrir novamente, ó. Y. U. Em branco. Ba. Em branco. P. Projeto. P. Recolhido. Estou abrindo aqui o canal novamente, ó. Insert T. Projeto João 9. Então, vamos lá. Ctrl Home. Vamos ver aqui os títulos, ó. Vou pressionar o número 2, ó. O alfanumérico. Principal Marco. Audiobooks visitado. Link. Informática para... Albums e siga os links. Videoclips. Envios visitados. Shorts. Clicavel. Playlists criadas. Link. Título nível 2. Audiobooks para crianças. Tá aqui, ó. Link. Título. O título tá criado. Uma vez que eu acessei o título, cheguei ao título com o 2, vou apertar agora o número 3 e vou ver as playlists, ó. Clicavel. Histórias dos Xulingos. Clique a ver o Páscoa. Clique a ver o audiolivro para crianças e... Ok? Ou seja, após chegar no botão concluir, ou concluído, não lembro agora, você pressiona lá, Ctrl Enter e na página que se segue, você procura o botão publicar e vai estar tudo finalizado. Valeu? Um grande abraço. Obrigado. Deixep. Deixep. Obrigado.